É rapaziada, mal comecei a fazer a manutenção naquela cama ali, ó Nem criou biologia o suficiente A outra vai, quebra e cai aqui em cima da caixa despintada Aí Podre também, ó Caiu agora, agora, agora pessoal Na hora que eu tava passando aqui perto, ali tá em São Pita, né, Juvenis E aí, caiu, ó Foda, cara Acabei de terminar pra fazer aquela ali E essa aqui me acontece isso Eita, porra É difícil, hein É difícil Tem o que fazer, não Tem que pegar e Reformar essa aqui também Essa aqui também era da mesma idade Daquela primeira ali que caiu Da mesma idade E agora Caiu Ó Ó E aí É Vamos pra luta Mais uma reforma Isso aí, pessoal A vida do criador é essa, né Cheia de altos e baixos E aí, pessoal A gente já tirou os cascalhos aqui A água tá barrenta Que só porra Mas olha aí Já tiramos pra evitar Quebre a Porra da caixa Igual quebrou a outra Também que não danificou Olha aí É que eu vou tentar tirar ela ali Agora Vem, pessoal Que eu consegui tirar ela aí Tá aí O prejuízo foi Menos Porque Graças a Deus Não instalou a caixa Ós pintadas aí Já agoniadas aí E eu queria fazer uma filmagem Pra subir nessa A água tava bem limpinha Agora cagou tudo Vou deixar rodando Só com essa daqui Eu vou pôr pra Oxigênio aqui pra eles Botar mais isso aqui Pra dar uma força É isso aí Eu vou ali comprar a madeira já Que é pra Pra começar a fazer a A troca, né Vou montar igual aquela ali Eu vou fazer assim também Comprido assim Né E a única que vai ficar Vai ser essa daí Até essa daqui Ficar também assim De comprido Não de largura Aí todas vão ficar assim Por enquanto vai ficar só essa Aproveitar que essa daqui Quebrou Eu vou fazer ela Afeira É É isso aí Acompanhe o próximo vídeo Pessoal Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri